O primeiro trabalho de Jade Picon como atriz tem repercutido bastante nas redes sociais e no TikTok, um filtro com os traços da ex-BBB e um áudio de uma de suas cenas viralizaram e até mesmo a cantora Pocah entrou na brincadeira. Pô, pai, você falou que a Thalita tá pra levar aquele menino na empresa? Pô, pai, você não pode ficar sem...